Gente, para tudo, para o mundo, para tudo! Gente, hoje eu vim trazer pra vocês uma hidratação potentíssima para crescer os cabelos, tá? Gente, olha como o meu já cresceu muito, 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 muito! Então, se você quer aprender o segredo das chinesas, você vai ter aquele cabelo até no pé, é só você continuar assistindo, gente, não perca! Se você piscar, você perde! Então, fica ligadinho, fica atento nos ingredientes, que eu vou usar tudo, tá bom? Então, vamos lá ao tutorial! Então, gente, os ingredientes são o alecrim, né, que a gente tá acostumada aí, vamos usar também a hortelã, se você tiver em casa a plantinha é melhor ainda, e o segredo, que é o feno grego, né, gente? Isso que vai dar aquela força pro seu cabelo crescer. Então, a gente vai adicionar o feno grego, vamos colocar tudo, né, na tigelinha. Vamos adicionar um pouco de hortelã, olha o tanto aí que eu tô colocando, e também vamos adicionar um pouquinho de alecrim, aí o alecrim tem que ser só um pouquinho mesmo. E agora a gente vai ferver a água, vamos deixar a água ferver aí, e a gente vai fazer como se fosse um chazinho mesmo, só que a gente não vai beber esse chazinho. A gente vai adicionar aí em cima dessas coisinhas naturais, e vai virar um chazinho, né? E aí você vai misturar pra poder dar aquela ajudada melhor, né, pra dissolver um pouco tudo aí. E aí a gente vai cobrir, né, pra deixar agir aí por uns 5, 10 minutinhos, tampadinho. E fica assim, gente, ó, um chazinho mesmo, tá? E aí a gente vai coar tudo isso daí, pra gente usar somente o líquido, né? Vai ficar um chazinho. E o seu cabelo vai ficar cheirando chazinho, gente. Ó, lá vai ficar assim, ó, bem marronzinho. Parece um xixizinho. E aí a gente vai colocar nesse frasquinho aí, pra gente borrifar, que é mais fácil, né? E agora, essa cabeleira aí toda, vamos dar um jeito, e vamos pentear pra ficar mais fácil, né, de poder aplicar o produto. E se você quiser, gente, é bem melhor você aplicar ele lá no tanque da sua casa. Você joga o cabelo tudo pra frente e aplica. Fica bem melhor. Só que eu fiz bonitinho, porque eu tô no vídeo, né, então tem que aparecer bem bonitinho. Pronto, dei um trato. E olha como que o meu cabelo já cresceu, gente. E eu fiz só duas vezes, e essa é a terceira vez que eu tô fazendo aqui pra vocês. E trouxe pra vocês, né, na terceira vez. E agora eu vou dividir o cabelo. Não precisa dividir muito, porque você vai espalhar o produto todo pela raiz, só. Você vai massageando, né? Vou prender. E agora eu vou aplicar bem na raizinha mesmo. Ó lá, você aperta e você vai fazendo massagem pra espalhar por todo o couro cabeludo. Não pode esquecer de massagear, é muito importante, tá, gente? Se você é massageando, você vai ajudar, né, a abrir os poros capilares. E aí você vai fazer com que o produto entre mesmo e aja do jeito que a gente quer. E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu vou prender tudo aí essa gororobeira Não precisa colocar nas pontas Porque o efeito que a gente quer tem que ser na desde a raiz, né? Pra dar o efeito E agora é só deixar agir, né? Você coloca a touquinha e deixa agir por uns 30 minutinhos E você já pode finalizar aí do jeito que você tá acostumada Eu tô acostumada só a secar o cabelo mesmo E passar uma escovinha, né? E aí vai do jeito que você quiser Amores, olha como ficou o cabelo Todo brilhoso Você tem só no secador e você passear a escova Ele foi dando uma risada Gente, é muito boa essa hidratação Além de deixar o seu cabelo bem brilhoso Ela ainda faz crescer o seu cabelo Então, gente, nunca se esqueça de fazer duas vezes na semana Tá? Essa hidratação sempre seguida certinha Porque, gente, meu cabelo cresceu muito, muito fazendo isso E não só fazendo essa Esse tipo de hidratação Fazendo outras coisas também Outros tipos de hidratações Então eu vou trazer aqui pro canal também Tá? Que é a hidratação potente com banana Que eu já gravei Só que eu falto finalizar o vídeo ainda, entendeu? Por isso que eu estou demorando um pouquinho Agora eu tô trabalhando, né? Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse truquezinho O segredo das chinesas A gente é chinesa O segredo que as chinesas usam muito aquele cabelo até no pé Só que a gente não vai deixar até no pé A gente vai deixar até na cintura Que é o nosso objetivo Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Façam em casa Que dá super certo, viu? Eu estou fazendo Tá dando super certo Meu cabelo, eu tô amando E é isso, amores Esse é o truque Esse é o segredo das chinesas Esse é o segredo das chinesas, tá? Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não deixe de clicar no gostei pra gente, tá bom? Não deixe de comentar O que você achou Se você usou também Comentem bastante, tá bom? E é isso, amores Um super beijo Vou deixar todas as minhas redes sociais Aqui, quando eu estou aqui Eu estou lá, tá bom? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau